Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDDG. É um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá? Em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele. Então, o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pro Giz, que vocês vão ganhar um descontão da hora. Beleza? Tamo junto. É. Fala galera, beleza? Eu sou o Giz, chamo todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu estou bem triste, mano. Eu tô bem triste porque esse Pokémon aqui é real uma decepção. Não é só eu que tô falando isso. Todos os criadores de conteúdo aí de OTP estão achando que esse Pokémon tá uma bosta. Estão achando ele feio. Eu não conheci uma pessoa até agora que falou que ele tá ok. Que é o Taylor Flame. Ai, ai. Olha. Primeiramente a centralização dele, olha. Olha. Pior que a Suana. Não, ele tá igual a Suana. Realmente igual a Suana. É aqui. Tem que clicar aqui, ó. Onde fora do Pokémon poder da Dex nele. Onde não tem nada, ó. Realmente não tem nada com o seu da Dex. Legal. Os stats deles são esses aí. 2.4, 2.2 de ataque e especial defesa. A DC é 2.1. A especial defesa é 2.05. A speed é 3.75. Uma speed bem alta. De moves, cara. De moves é o que... É o que me deixa deprimente mesmo, cara. É o que me deixa realmente triste. No moveset padrão desse filho da puta É o moveset padrão dele. Ele tem 3 pulos. 3 pulos. Ele tem 3 pulos no moveset padrão. 3. 3 pulos. 3 pulos. 3 pulos. 4 com o dash do Fly. Cara, esse é uma tática de guerra? Tipo, você comba aqui, comba pra ele ir embora e volta. Isso, é pra jogar assim, de Teloflame. É combando. Tô jogando Street Fight. Tem que combar. Aí corre pra cá. Pô, tem que ir combando com ele. Cara, sério. Que coisa horrorosa, mano. Que moveset porco, cara. Que moveset porco. Isso aqui vocês largaram mão mesmo, mano. Na hora de fazer ele, velho. Isso aqui vocês largaram mão. Isso aqui você fala, ah, tô cansado já. Já é 3 e meia da manhã. Já eu quero dormir. Meu chefe vai encher o saco se não entregar o Teloflame pronto. Aí fez assim. Certeza, mano. Tenho certeza. Tenho certeza. Cara, não sei nem o que colocar nele, mano. Vou colocar o Air Slash, mano. Que o ataque eu odeio. Quero que se foda. Olha isso, cara. 3 ataques. De pulo. Vamos testar ele, né, mano. Vamos. Ah, não, Gui. Mas ele tem 3 pulos. É porque ele é bom, né. Ele é forte, então, pô. Ele é forte, forte, né. Forte pra dar sorte. Ele é um fortíssimo. Ele é muito bom. É. Ele é bom, sim. Vamos ver no Lapras aqui. Olha o dano que ele deu no Lapras. Caramba, o dano que ele deu. Olha. Cuidado, hein. Vai com calma aí. Vai ganhar um mundial sozinho, hein. Cuidado, hein. Pra não virar meta, hein. Cuidado, hein. Olha. Cuidado, hein. Cuidado pra não virar meta, hein. Cuidado. Vai começar a ser usado. Calma aí. Calma aí, hein. Tomar no cu, mano. Que pokémonzinho foda, hein, mano. Olha. Olha. Olha o dano que ele dá. Meu Deus. Para de dar dano. Dá dano muito dano, velho. Para um pouco de dar dano. Olha. Olha. Olha o dano dele, mano. Para de ser forte, velho. Calmou, mano. Calmou, dog. Vai devagar. Tá dando muito dano, velho. Calma. Calma, mano. É muito dano. Para que tudo isso? Eu tô muito triste. Eu tô muito triste, cara. Eu tô muito triste. Esse pokémon é uma bosta, velho. Pra quem assistiu meus quatro vídeos aí que eu falei sobre o que eu esperava dessa geração. Então, o pokémon que eu falei em todos os vídeos, tá? Em todos os vídeos. Antes mesmo de falar do Gudra, era o Teloflame. Tá ligado? Era o Teloflame. Aqui, do jeito que ele tá, não dá pra usar. Não dá pra usar. Eu não quero perder tempo. Tá ligado? Eu não quero perder tempo numa hunt. Ó, agora ele deu mais dano. Mas também não matou, não. Cara, que pokémon merda, velho. Galera, sério mesmo. Vamos pedir pro ATP mudar, né? Vamos pedir pro ATP. Vamos mudar, né? Pelo amor de Deus. Olha esse moveset, mano. Três pulos, mano. No moveset original, galera. Não dá, mano. Essa pra mim, de verdade mesmo, é a minha maior decepção que eu acho que já tive na história do ATP, mano. Jogando ATP, velho. Tá ligado? O pokémonzinho horroroso. Se você é que nem eu... Olha. E você é que nem eu e gostaria de usar um pokémonzinho do tipo voador. Cara, esquece. O ATP simplesmente caga pros pokémons que são dragões. São dragões, não. Que são voadores e que tem como atipagem padrão o Fly, tá ligado? O tipo Fly. Não consigo dar Dex no Suelo. Ah, tá ligado. Tipo, ó. Aqui é Fly e normal. O que predomina no Suelo é o Fly. Tá ligado? O Suelo já é bem mais interessante que o Talon Flame. Tá ligado? Ah, mano. Eles esqueceram de que existe outros pokémons no jogo. Quer ver? Vamos fazer um comparativo de Moveset. Ó. O Talon Flame. Beleza. Esse aqui. E nós temos o Brave. Aqui. O Brave. O Brave. Os Moveses desse cara, mano. Dazzling. Rock Slide. Edson. Aprendeu. Ice Wind. Sky Attack. Twister. Eye Cutter. Ok. Vamos ver o Suelo. O Suelo é do tipo normal também, né? Né? Vamos ver. Aqui, ó. Uma espadão do Suelo. Uma bosta, né? Rust. Aqui, ó. Os Atac. Aprende também. Uma bosta. Aqui dá pra usar só o Rust, mano. Bizarro. Desses pokémons aqui do Temes, só dá pra usar o Rust. Aí de Move Tutor, dá pra usar todos. Vendeavor. Omnus Wind. Arcutter. Sky Attack. Twister. Swift. Dá pra usar todos. Tá ligado? Aí chega. Na cara do Tire of Flame. Faz assim, Tire of Flame. Pô, eu vou te dar três pulos. Tá aí o Dash do Fly. Mas aí de Temes, você vai prender o Rust, o Overheat e o Incinerate. Você quer? Ele falou, quero. Mas aí de Move Tutor, você vai ter só dois. Dois merda, tá ligado? Cadê o Sky Attack? Cadê o Twister aqui? Tá ligado? Não faz sentido, mano. Não faz sentido esse pokémon ser tão bosta, mano. Não faz sentido, mano. De verdade, não faz. Ele é muito ruim, mano. Olha, ele não mata nada. Cara, ele não mata nada. Nada, 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 nada. Se tu quer usar um pokémon voador dessa geração, eu te recomendo o Hawlucha. Tá? Porque o Hawlucha, ele sim, começa a ser interessante. O Tailor Flame, não. O Tailor Flame, não. Ele tem 8k de vida, mano. Mas parece que ele tem 2, mano. Você tá muito dano que ele toma, velho. Mas o Fladeiro é rápido. É aqueles também, né? Toma. Tá? O Guda não tem cut. Vou dar o cut aqui. Matou, milagre. Ele matou um pokémon. 1.7 completo. Dá-lhe. Vamos, velho. Vamos, morra. Aí chega aqui um Teleframe, mano. No Among Us. Aprende, Among Us. Ó, tome cá, rongas. Tome cá, imediatamente. Toma, toma, você me por. Cala a boca do Giz. Vou tomar uma merda, mano. Que pokémon merda, rapaziada. Sério mesmo, velho. Que pariu, mano. De verdade, rapaziada. Peço até desculpas aí pra vocês. Eu tava mostrando pra vocês esse pokémon aqui. E porque eu recomendei bastante o Tailor Flame pra vocês, cara. Eu falei em, eu acho que em todos os vídeos, cara. Falei, ah, galera. Eu tô ansioso pro Tailor Flame. Ele vai ser um pokémon de fogo voador. Ele vai ser muito bom. Acho que aqui no jogo era isso aqui, tá ligado? Não dá, mano. Não dá. Esse pokémon aqui não dá. Infelizmente não dá. Um nível 1K consegue usar ele, aí o nível 1K consegue. Se o cara é nível 1000, aí dá pra dar. Dá pra dar. Mas se tem um nível baixo, que tem um nível 400 e nível 500, não dá, não. Infelizmente não dá. Cara, que pokémon merda, mano. É verdade mesmo. Ai, mano. Falta coisa nele, tá ligado? Falta querer. Falta motivação. Falta tirar os três pulos do moveset dele mais o Fly. Só de tirar o Fly e colocar, sei lá, o overheat com o ataque do moveset dele, ele já fica bem interessante. Mas se bem que aí se tu colocar o overheat no site padrão, não vai ter tempo pra colocar nele, né? E aí não tem o que colocar. Eu acho melhor tu colocar o ATP. Eu acho melhor colocar move tutor mesmo nele. Eu sei que vocês, ah, eu não quero que o pokémon voador seja tão forte. Beleza. Já entendi isso. Mas pelo menos coloca uns move tutorzinho nele. Pra gente farmar lá, ficar no mansão, gastando nosso tempo da nossa vida, derrotando NPC e tal. Tá ligado? Eu acho que até melhor. Eu acho melhor do que ficar fazendo essa putaria com o Tail on Flame, mano. Sério mesmo. Por favor, ajuda a nós a ajudar vocês, tá ligado? Ajuda a nós a gostar, mano. Sei lá, velho. Me força a usar um Tail on Flame. Faça um move strategy de pelo menos ser útil, mano. O que eu ia fazer essa porra shine? O shine Tail on Flame eu acho bonitinho, mano. Sério, eu acho o shine Tail on Flame muito bonitinho, né? Viu? Tail on Flame. Vou colocar na tampa pra vocês poderem ver também. Eu acho o shine Tail on Flame muito bonito, mano. Mas aqui no jogo não dá, velho. Não dá. Ele é um vermelhão mais destacado. Ele é um vermelho mais choque, assim. Aqui no jogo ele é... Ele é um vermelho mais destacado.